Esse aqui é o Tambiá. É só dar uma voltinha. Aqui tem muita loja também bacana. É um dos shoppings de João Pessoa. Aqui são três webbots. Tem várias lojas. Gente com força. E eu aqui andando de bobeira. Não vou comprar nada. Mas vou só andar. Se parecer. Olha que interessante. É um castelo com esse brinquedo para as crianças. Bem massa. Bem bacana. Vou andar. Olha. Olha. É como se fosse um tablet. Bem grande. Bem massa. Bem bacana. Bem bacana. É demais. Bem bacana. Bem bacana. Bem bacana. Clube turista. Bem bacana. Bem bacana. Bem bacana. Bem bacana. Bem bacana. Pode falar o que for. Mas uma pessoa tem lugar para sair. bem bacana. Bem bacana. Bem bacana. Bem bacana. Bem bacana. Sim. Bem bacana. Bem bacana. Bem bacana. Vamos parar um pouco, sentar e ir ali.